Um homem invade uma obra pela segunda vez. Olha lá a carinha dele, deixa eu ver. Mas tu é feio, hein, bicho? Ele furtou, Natália. O que aconteceu? Onde você está? Bom dia, minha amiga. Oi, Branquinho. Bom dia pra você, pro pessoal de casa se localizar. Eu tô aqui no Residencial Morumbi, mas a gente pode dizer que é região aqui do Gentil Meireles, pertinho do cemitério que é muito conhecido aqui. O pessoal tá fazendo uma obra aqui, é um sobrado. Cerca de seis pessoas trabalham aqui nessa obra há quase dois meses. Só que os funcionários dessa obra estão preocupados porque já foram roubados aqui pelo menos três vezes. Aliás, foram três tentativas e em duas deu certo. Vou conversar com o Lois, foi quem chamou a gente aqui. Ele é do Haiti, é haitiano. Fala um pouquinho enroladinho aqui pra gente, mas ele prometeu que vai falar um pouquinho devagar pra gente entender. Sorrisão bonito dele, porque é trabalhador demais, mas não aguenta mais passar por essa situação. Eles montaram esse contêiner aqui, ó, pra abrigar o material da obra. É onde os funcionários almoçam, tomam o lanche deles, enquanto a obra ainda não tem laje. Lois, vamos falar da primeira vez em que esse criminoso passou aqui. Como é que foi a primeira vez? A primeira vez foi que ele vinha. E na hora da tarde, todo mundo fechava o contêiner e foi embora. Finalzinho de tarde, vocês vão embora? Vão embora às cinco horas. Só tava um na chave que a vizinha rachava no chão e ela traz a chave pra cá, pro patrão. Não, nós não. E aí o patrão foi e deixou a chave em cima da caixa d'água aí. Esqueceu a chave, o bandido achou. Veio aqui, Branquinho, e num primeiro momento conseguiu abrir esse cadeado aqui. Nessa primeira vez, eles levaram uma máquina igualzinha aquela ali. Aquela máquina faz o quê? A máquina de cortar ferro. E é cara? É cara. Custa o quê? Uns dois mil reais, mais ou menos? Mais, por aí. Bom, essa foi a primeira vez. Vocês já estavam trabalhando nessa obra. Na segunda vez, o que foi que aconteceu? Na segunda vez, ele votou, porque rachar isso fácil. E ele pensou que vai roubar dinheiro. Achou que ia ser muito fácil. Muito fácil. E o patrão foi e comprou três cadeados. E entregou pra mim. Aí eles colocaram aqui três cadeados. Ó, o primeiro que já tinha, o segundo aqui e o terceiro que já era. Vamos te contar daqui a pouco por quê. Esse aqui arrebentou. Da segunda vez, conseguiu levar alguma coisa? Nada. Não levou nada, porque tava três cadeados. Não veio que ele... Tá difícil pra ele levar. E foi, deixou. Deixou isso. Quando eu vim, acho que o cadeado arrebentou. Eu falo pro patrão. O patrão arrebentou aqui de novo. E não levou nada. E por que vocês acham que é a mesma pessoa? Só ele que tá... Como eu te falo, é que só ele que tá de vista. Porque tá roubando, acostuma de roubar. E ele vim e roubou assim, eu, para mim, é ele. Bom, aí teve a terceira vez, que foi essa semana. João, eu devia ter te mostrado, mas aquela câmera ali naquela casa branca. Olha o tamanho da bicha. Aquela câmera ali registrou tudo. A terceira vez foi na terça-feira. O que que aconteceu? A terça-feira é uma hora e vinte e quatro minutos, porque tá gravado o vídeo dele. Uma hora e vinte e quatro minutos. Da tarde? Da tarde. Vocês estavam aqui? Estava. Tá todo mundo aqui, só tava no fundo. Ah, vocês estavam lá pra dentro da obra, trabalhando? Trabalhando. E a porta assim, tava aberta, assim mesmo, desse jeito. E ele passou na rua. De moto? De moto. Passou, deu a volta e voltou. E quando viu que não tem ninguém, só a vitoneira tava ligada ainda, assim mesmo. E ela acostumou a estar aí mesmo. Parou a moto bem aqui em frente ao container. E ela vinha aí, parou e olhou assim, vê que não tem ninguém que vem. E corajoso, porque seis homens lá dentro. É mesmo. E ela entrou aqui, vinha aqui mesmo, desse jeito, abriu aqui. Isso aí é sua mochila? É meu. Abriu aqui e fez assim. Abriu minha bolsa assim, vê que eu não tinha dinheiro, deixei tudo assim, só ele levou o celular. Deixou sua carteira desse jeito aí? Assim mesmo, deixou assim. Enquanto eu vim, chamou o patrão, patrão, vem, vem, que levou meu celular, já levou o celular. E nós falou com o vizinho lá, tirou, tirou a reportagem, tirou... As imagens da câmera? Tem a imagem dela e o vidro, onde ele levou meu celular. Essas imagens foram mandadas pra gente, eu acredito que essas imagens estão rodando aí, branquinho, que mostram exatamente esse momento em que esse homem chega, para a moto aqui, e todo mundo aqui acredita que se trata da mesma pessoa nas três vezes. É mesmo. É mesmo. Para mim é ele, porque ele foi, achou tudo fácil, ele tá seguindo roubando. O que vocês esperam agora? Mais policiamento? Vocês registraram um boletim de ocorrência? Estiveram na polícia? Que faz o seguinte, a vez se rachar com essa pessoa, porque nós, como autoridade que tem direito de fazer seguimento de processo, vai se racha esse ladrão, esse safado que tá seguindo roubando pra nós. Roubando de trabalhador, né? Eu tava conversando aqui com o Lois, ele me contando que veio do Haiti pra cá, a esposa dele tá lá com os três filhos dele, não vem pra cá porque é muito caro trazer pra cá, e que a situação lá é tudo muito liberado, né? Isso que tá acontecendo aqui agora, você imaginou que ia ser diferente aqui? Eu mesmo, porque de lá, te falei que crime, 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 o bandido entra na casa, viola mãe, viola filho, faz tudo e mata, e faz tudo. De lá não pode viver ninguém, tá todo mundo, pô, sair correndo, dizer lá, ninguém pode viver lá, invivável, invivável, não pode viver ninguém. Veio pra cá buscando condições melhores, ainda bem que tem um trabalho, mas infelizmente tá passando por isso, o celular dele tava aqui dentro da mochila, foi levado, deixou a carteira porque ele não tinha dinheiro aqui, não tinha dinheiro em espécie, agora o pessoal aqui dessa obra precisa de uma solução, viu? Reforçando que a gente tá aqui no residencial Morumbi, que fica praticamente dentro do gentil Meirelles, essa região de muitos sobrados, muitas casas, casas grandes, casas boas, precisa de mais policiamento, Branquinho. Com certeza, Natália, agradeço o pessoal aí na obra, bom trabalho pra eles, abre a tela toda com a cara aí do pé de rato, eu quero ver bem o rostinho dele, o Zé Peitinho aí, abre a cara, aí ó, aí a carona dele aí, ó. Eu não sei qual que é o batalhão de área lá na região, mas você pode enviar qualquer denúncia aí, se você conhecer aí esse pé de rato aí, coloca a foto dele inteira, coloca a foto dele inteira também, coloca a foto dele inteira também, porque, aí ó, aí ó, esse cara deve trabalhar na área, inclusive, pelo calçado dele ali, ó, é calçado geralmente que se usa em obra, e aí o cara fica aí, ó, andando e tal, deve ter passado aí várias vezes, se brincar aí da região, que passou por aí várias vezes, telou, telou a situação, viu como é que era e tal, e aí achou a oportunidade pra furtar, qualquer informação, você pode chamar imediatamente a polícia militar no 190 ou a polícia civil no 197, aí a carinha, é feio demais da conta, hein, meu filho, se você tá se vendo aí na hora do almoço agora, dá um jeito de devolver esse aí, viu, porque depois que os homens chegam é pior, depois que os homens chegam, o Alisa Herrera é mais complicado, viu, aliás, ele tá de capacete, não dá pra ver se tem cabelo ou não, se você conhece esse homem aí, ó, suspeito, ligue pra polícia imediatamente.